André Mix Oficial e a sequência mais sensata do Brasil Meu amor, hoje eu vou curtir Com o paredão, pega a pressão, o majestor DJ Eric o Top, DJ do Maranhão É de Porto Rico, com ele eu vou curtir Tocando só as balas, pra você se apaixonar Com a mega pressão, o som que arrasta o portão André Mix Oficial, a cada remix, uma nova emoção Meu amor, hoje eu vou curtir Com o paredão Paredão, pega a pressão, o majestor DJ Eric o Top, DJ do Maranhão É de Porto Rico, com ele eu vou curtir Tocando só as balas, pra você se apaixonar Com a mega pressão, o som que arrasta o portão O som que arrasta o portão André Mix Oficial André Mix Oficial A evolução do reggae e remix em São Paulo